Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer chega logo mais à capital da Argentina, Buenos Aires, para participar da reunião do G20. O grupo reúne países em desenvolvimento e também as nações mais influentes do mundo. Nós vamos agora conversar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que está lá na Argentina. Oi, Gabriela, boa noite para você. Olá, Roberto, boa noite, uma boa noite a todos. Olha, a chegada da comitiva do presidente Michel Temer está prevista para logo mais às 18h50, horário local aqui de Buenos Aires, que é uma hora a menos que no Brasil. Ainda hoje, o presidente Michel Temer participa de um jantar em sua homenagem, que será oferecido pelo embaixador do Brasil aqui em Buenos Aires. Durante a cúpula de líderes do G20, que reúne os líderes das maiores economias do mundo, incluindo a União Europeia e também países em desenvolvimento, como o Brasil, o presidente Michel Temer ficará hospedado aqui no hotel Alvear. Além do presidente, também ficaram hospedados aqui o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e Angela Merkel, que é a primeira-ministra da Alemanha. Por isso, a segurança foi reforçada, o acesso aqui está super restrito. As ruas, não só a rua aqui do hotel, como as ruas em volta aqui da região, estão todas bloqueadas, tem que ter credencial. Só pessoas autorizadas chegam aqui no hotel, tudo para garantir a segurança dos líderes e também das delegações que ficaram hospedadas aqui nesses dias. E, Roberto, além dos presidentes, que eu já citei, Michel Temer, presidente da Rússia, Vladimir Putin e a primeira-ministra Angela Merkel, também participam da cúpula do G20, grandes nomes do cenário da economia e político, grandes nomes internacionais, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente da China, Xi Jinping, e também o presidente da França, Emmanuel Macron. Além dos fóruns de debate do G20, o presidente Michel Temer também deve aproveitar para participar de reuniões bilaterais com líderes presentes. O presidente Michel Temer já tem um encontro confirmado com o primeiro-ministro da República da Singapura para tratar de um acordo de livre comércio entre Singapura e o Mercosul e também deve aproveitar e deve ter agenda com o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison. Amanhã, pela manhã, Temer vai se reunir, vai ter uma reunião informal com os líderes do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O ministro da Fazenda, Eduardo Gardia, também já está aqui em Buenos Aires para participar da cúpula do G20. Roberto, o encontro vai até sábado, quando está prevista a volta do presidente Michel Temer para o Brasil. Nós continuamos por aqui, no Hotel OVA, em Buenos Aires, aguardando a chegada do presidente Michel Temer. E quando tiver mais informações, voltamos ao vivo na programação. Volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Gabriela. E nós também vamos aguardar, então, aí essa programação extensa dessa reunião do G20. Um excelente trabalho para você aí. Novos editais do programa de parcerias de investimentos foram lançados hoje. O PPI, criado em 2016 para incentivar parcerias entre o poder público e a iniciativa privada. Os leilões, que devem acontecer em março de 2019, têm arrecadação estimada em mais de R$ 4,5 bilhões, com investimentos de mais de R$ 6 bilhões. Novos editais do programa de parcerias de investimentos, o PPI, foram lançados nesta quinta-feira. Estão nos editais 12 aeroportos, 4 terminais portuários, além da Ferrovia Norte e Sul, que liga São Paulo a Tocantins. Os leilões estão previstos para o primeiro trimestre do ano que vem. A expectativa de arrecadação ultrapassa os R$ 4,5 bilhões. Já os investimentos superam os R$ 6 bilhões. Os 12 aeroportos serão concedidos em três blocos. Na região nordeste, serão seis terminais. Já para o centro-oeste, a fim de incentivar ainda mais a atividade agropecuária na região, serão quatro terminais. E na região sudeste, serão dois terminais. O prazo de concessão para todos eles é de 30 anos. Já a Ferrovia Norte e Sul, no trecho que vai de Porto Nacional, no Tocantins, até Estrela do Oeste, em São Paulo, serão contemplados 1.500 quilômetros. O prazo de concessão também é de 30 anos. E no setor de portos, serão arrendados quatro terminais. Três deles em Cabedelo, na Paraíba, e um em Vitória, no Espírito Santo. Os prazos variam entre 25 anos e 35 anos. Podemos olhar para trás e assegurar que, nesses dois anos e meio, a nossa infraestrutura de transporte se evoluiu. Resgatamos o planejamento integrado, desburocratizamos procedimentos, estamos entregando obras estruturantes em todos os modos de transporte, dragamos os principais portos e hidrovias, o programa de aviação regional foi reformulado, o setor privado voltou a investir, e estamos deixando uma carteira de projetos públicos e privados consolidada para o próximo governo da sequência. Este é o último lançamento de editais de concessões no setor de transportes do governo Temer. Desde 2016, quando foi lançado, o PPI aprovou 73 empreendimentos de concessões e arrendamentos neste setor. 21 já estão concluídos, 44 em andamento, e 8 tiveram os prazos prorrogados. O total de arrecadação soma 3,8 bilhões de reais. Mas os números gerais do PPI são muito maiores. Nestes dois anos e meio, foram qualificados 193 projetos em várias áreas, como energia, óleo e gás. Desse total, 105 foram concluídos. As parcerias renderam mais de 235 bilhões de reais para a economia brasileira. E ainda há 88 projetos em andamento, com a previsão de arrecadação de mais 133 bilhões de reais. Foi a razão principal de todo esse esforço, desse programa, e da própria, o compromisso central escrito na Ponte para o Futuro, que é garantir emprego aos brasileiros. Garantir emprego aos brasileiros. E nós estamos no sétimo mês consecutivo deste ano, aumentando, oferecendo, criando oportunidades, ampliando as oportunidades de emprego para os brasileiros. Para o presidente Michel Temer, parcerias para promover a infraestrutura são necessárias para modernizar o Brasil. O Estado não pode fazer tudo por conta própria. O que deve haver é uma interação com a iniciativa privada. É trazer investimentos, porque trazendo investimentos, como aqui ficou ressaltado, você prestigia as duas forças produtivas do nosso país. O empresariado, de um lado, e de outro lado, os trabalhadores. Porque, é claro, como se alientaram todos, o investimento significa abertura de empregos. Os editais do programa de parcerias de investimentos serão publicados no Diário Oficial de amanhã, dia 30. E ainda sobre infraestrutura, o futuro vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, participou de um evento sobre o tema hoje. Ele afirmou que vão ser retomadas obras públicas paradas e defendeu um novo sistema de contratações em que as empresas fiquem responsáveis também pela manutenção após a entrega de obras públicas. Vamos ver os detalhes na reportagem. Há uma plateia formada por empresários e representantes de entidades ligadas à infraestrutura. O vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, defendeu a modernização da máquina pública, a diversificação dos modais de transporte no Brasil e uma nova atuação do Estado na economia, com disciplina fiscal, priorização dos gastos, reforma tributária e simplificação do sistema. A primeira coisa é disciplina fiscal. Temos que gastar aquilo que arrecadamos. Nós estamos fechando o quinto ano no vermelho. São 120, 130 bilhões de reais negativos que só fazem aumentar a dívida. Isso não é capital de risco, muito pelo contrário. É dívida pura. Temos que priorizar os gastos. É o dilema da economia, canhão ou manteiga. Vamos ter uma força armada potente e a população sendo mal atendida? Então, a priorização dos gastos é fundamental. O vice-presidente eleito destacou também a necessidade de reequilíbrio das contas públicas com a reforma do sistema previdenciário e a desvinculação das receitas da União. Ao liberar orçamento, o novo governo pretende investir. Mourão afirmou que serão retomadas as milhares de obras públicas paradas hoje no país. O general Hamilton Mourão defendeu um novo sistema de contratações em que as empresas devem ser também responsáveis pela manutenção após a entrega das obras públicas. Disse que os órgãos de controle devem ser proativos, se antecipando a possíveis problemas e que a legislação deve ser simplificada. O vice-presidente eleito afirmou que o novo governo vai trabalhar com planejamento e licitações com garantia jurídica e com saídas para problemas como a variação de custos. O governo tem que oferecer a garantia contratual, a garantia jurídica, para que a empresa, então, possa participar desse processo e executar aquilo que está sendo demandado. Quando você toca na questão de garantia, vamos citar um exemplo aqui, uma coisa é a variação de custos, que ocorre sempre. Então, talvez fosse o caso de se estudar um dólar médio, vamos colocar assim, estaria atrelado a esse dólar médio, se isso subir, isso tem que ser compensado pelo governo. E o presidente eleito, Jair Bolsonaro, recebeu hoje pela manhã, no Rio de Janeiro, o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton. Também participaram da reunião os futuros ministros da Defesa, General Fernando Azevedo e Silva, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o futuro chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. Pelas redes sociais, Bolton escreveu que a reunião com o presidente eleito foi produtiva e estendeu o convite do presidente norte-americano, Donald Trump, para que Bolsonaro faça uma visita aos Estados Unidos. Bolton também disse que espera manter uma parceria dinâmica com o Brasil. Depois da reunião, Jair Bolsonaro comentou aos jornalistas o encontro com o conselheiro norte-americano e destacou os principais assuntos tratados. A questão das barreiras, das taxas alfandegárias, a dificuldade de fazer negócio aqui, questões internas que interessam os dois países. Geopolítica, questão amamentista, Venezuela, Cuba. Foi uma grande aproximação, mais um grande passo que nós demos em direção aos Estados Unidos, Estados Unidos em direção a nós. Pretendemos aprofundar essas conversas que, no meu entender, nascerão frutos econômicos, entre outros, que nós precisamos e grande parte eles também precisam. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 619-9867-8787. Uma boa noite para você. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E 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 a TV do governo federal.